O nosso diretor, Zé Maria. Oi, muito obrigado, Sr. Presidente, o pastor Padre Milsoir, que apresenta a sessão neste momento. Quero agradecer de coração a presença de todos, registrar o meu carinho, a minha gratidão, as autoridades que estão aqui presentes, que já foram citadas. Quero agradecer aos vereadores desta comissão que confiaram o seu voto em minha pessoa para que eu pudesse estar presidindo esse trabalho que não vejo nada como árduo, sim como prazeroso. Porque a partir do momento que você muda o destino da vida de uma pessoa para melhor, pode ter certeza, você toca exatamente nas mãos de Cristo. E falar em tocar nas mãos de Cristo, nós estamos vivendo o tempo do advento, do nascimento de Jesus Cristo, do nosso menino Jesus. Estamos muito próximos. E assim também nós simbolizamos a instalação desta comissão permanente como um tempo de espera. Esse tempo, o senhor presidente desta Casa Legislativa, o vereador Paulo Salamone, durou nove anos. Eu estou completando nove anos, estou no meu terceiro mandato. Há nove anos que eu venho tentando instalar uma comissão de acessibilidade nesta Casa. E graças à boa vontade desse presidente e à boa vontade dos 38 vereadores, esta comissão foi aceita nesta Casa, foi aprovada e foi hoje instalada. Então isso traz, com certeza, para a Câmara Municipal de Curitiba, eu diria assim, um troféu de merecimento pelos trabalhos que nós estamos fazendo. Essa Câmara Municipal, senhor presidente, a partir de hoje registra em todos os anais de qualquer órgão de imprensa que é a primeira Câmara do Brasil, a primeira do Brasil, a ter uma comissão permanente de acessibilidade. É a primeira Câmara do Brasil. E isso, com certeza, nos orgulha muito. Como nos orgulha? Imagina daqui a uns anos, quando a gente já estiver no Oriente Eterno, nossos filhos, nossos netos lerem a nossa história, vereador Johnny. Você é meio mais jovem ainda, mas lerem a nossa história e dizer, puxa vida, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, se preocupou com a vida das pessoas. E é tão bom você deixar um rastro de coisa boa na vida. E olha, quando a gente fala em acessibilidade, eu não vou prolongar muito o meu discurso, porque diz que tem um coquetel maravilhoso aí hoje. Então, não vou me alongar muito. Então, que tem coquetel, já falaram, falem muito. Mas quando a gente fala em acessibilidade, tem tanta coisa que eu teria que ler para vocês, mas eu não vou ler. Porque eu conheço esse assunto aqui, né, Bacete, em quantos anos? 28 anos na educação especial. Quando se fala em acessibilidade, nós temos que pensar um todo, né, Mesquita? Você que é arquiteto, que convive com a gente, que nos ajuda sempre, nós temos que pensar um todo. Está aqui o Irajá, que quando nós chegamos, na primeira eleição, vamos montar uma assessoria, Irajá, o Mauro, foi lá na ADFP, inclusive, que nós tivemos essa conversa. Então, são tantas pessoas que nos ajudam, dia a dia, a empurrar esse movimento para frente, porque não tem que mudar errado. Mas quando se fala em acessibilidade, não é só a questão das barreiras arquitetônicas. Nós temos que pensar em todas as barreiras. Vocês já pensaram na acessibilidade atitudinal? Essa é difícil se você não tiver cuidado, você acaba cada dia praticando uma não-acessibilidade, uma exclusão. Quando você contrata as empresas por respeito à lei, contrata pessoas com deficiência. Só que será que essa empresa está preparada para receber essa pessoa? E essa empresa preparou os funcionários, não só na sua parte de arquitetura, mas será que na parte de atitudinal preparou os seus funcionários para receber essa pessoa? Ou está contratando só para cumprir a lei? E joga lá a pessoa com alguma deficiência num canto, não dá nenhum computador nem nada? Ela acaba sendo excluída. E aí acaba tendo o quê? Problema de saúde. Então, as atitudes nossas são muito importantes. O direito de viver é igual a todos, mas muitas vezes as barreiras que nós temos são humanas. Por despreparo. As pessoas chegam que tem um poder, às vezes um pouco maior que as outras, acham, né, entre parêntes que tem um poder, porque para Deus todos são iguais. Ela chega e bota o caneto e diz, ó, vamos fazer isso e acabou. Mas não pensa naquela mãe que tem um filho, que se alimenta com leite especial e que se alimenta por sonda. Alimentação pariental, não pensa naquele senhor que sai de casa às 5 horas da manhã para fazer a hemodiálise? E que às vezes não tem nem a condução. Às vezes não tem nem a condução para vir à cidade fazer hemodiálise. E ele faz hemodiálise todos os dias. Então, quando se fala em acessibilidade, meus irmãos, nós estamos falando, sabe, num poder que a gente tem na mão hoje, que é muito grande, de dizer para aquele que está do nosso lado, por favor, faça melhor. Faça com o coração. Nós, eu tenho uma atitude comigo, e eu acredito que os vereadores dessa comissão também, aqui só o vereador Grupo Estúdio, que é o vereador eleito nesse mandato, mas você veja, o vereador Julieta Reis, o pastor Valdeir, o Johnny, eu quando convidei eles para fazer parte, eu tenho 38 para escolher 4, não é fácil, né? E eles, a alegria deles, o vereador que já está aí é 4, a Julieta, 4, 5 mandatos, eu quero fazer parte dessa comissão. São vereadores que se preocupam com a vida do próximo, isso é muito bom. Não digo que os outros não se preocupam, mas eles ficaram felizes com o convite. Tanto é que ontem até deu ciúme, e muitos vereadores queriam fazer parte, mas não tem espaço para todos. Mas eles vão fazer parte, sim. Vão fazer parte, sim, da construção de uma Curitiba mais humana, da construção de uma Curitiba mais justa, e mais perfeita para todos. Curitiba é uma cidade, vocês que são da área arquitetônica, nos ajude a convencer o nosso prefeito a instalar nessa cidade, calçadas melhores, a instalar nessa cidade banheiros públicos adequados, não só para a pessoa com deficiência, para todos, aos idosos que precisam, às vezes vão fazer um tratamento de saúde, ou uma compra, e quer usar um banheiro, não pode, não tem. Curitiba não tem um banheiro público com acessibilidade adequada. Então a importância de nós estarmos dando ao próximo oportunidades dignas. Vocês receberam um documento que fala um pouco daquilo que essa comissão vai fazer. Mas a comissão de acessibilidade, os objetivos dela não é estar brigando com ninguém, ao contrário, nós queremos ser parceiros. De que maneira? Orientando. Então vamos supor, nós vamos fazer uma visita na Rua 15, a comissão, nós vamos fazer um crachá bem grande, para que todos saibam que nós existimos. E aí, nós vamos fazer essa visita, e vamos, por exemplo, vamos lá ao McDonald's, vamos ao HTC da Rua 15, vamos a algumas lojas, e vamos fazer depois disso um relatório. Esse relatório vai ficar aqui na Câmara Municipal da Cópia, uma cópia vai para o Ministério Público, outra cópia vai para a Secretaria Municipal de Urbanismo, e outra cópia vai para as empresas que foram fiscalizadas, para que elas tenham uma orientação de como fazer acessibilidade. E daí nós vamos precisar muito do Irajá, do Mauro, do Mesquita, que estão muito ligados nessa área. nós estamos vendo uma moça fazer aqui, o trabalho dela, ela está conversando com os surdos através de livros. Essa casa, presidente, Paulo Salamone, urgentemente tem que ter alguém que possa estar nas sessões solentes dando esse atendimento às pessoas surdas. Ontem, numa conversa com o Prefeito Municipal, numa roda de amigos, de bate-papo com pessoas com deficiência, nós cobramos dele também que a Prefeitura tem que ter, sim, abre-se concurso público para o intérprete de Libras ou treinam pessoas que já são concursadas, que pagam o curso e passam o curso. Para que quando alguém vem falar com o Prefeito, vem falar com a Secretária de Urbanismo, Secretária do Memende, alguém em cada Secretaria possa atender. Porque eles têm direitos iguais, eles pagam impostos. E isso é um pequeno gesto de acessibilidade. É um pequeno gesto. Mas é um gesto de acessibilidade. Isso chama-se respeito. Respeito ao próximo. Respeito às leis, à Constituição. Essa comissão irá buscar também os direitos à alimentação especial. Se você perguntar em restaurante, em hotel, se tem comida específica, para quem não pode comer muito, para quem não pode comer tosse, quem tem problema de lactose. Então, são várias coisas. Essa comissão tem muita coisa que pode ser feita. Agora, eu acho que o mais importante que ela pode ser feita, que ela deve fazer, é ajudar a fazer com que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos. e isso, presidente Salamone, eu tenho certeza que nós vamos buscar juntamente com o apoio de vossa excelência e com o apoio dos nossos colegas dessa comissão. Olha, nós temos um arquiteto nessa comissão, o vereador John Stica, é um arquiteto que, juntamente com o Mesquita, que é arquiteto, o Mesquita vai ser o colega da comissão, que vai nos auxiliar. o Mesquita, o Antônio Borges dos Reis, que não pode estar aqui, porque está lá em Foz do Icaçú. Mas nós temos também um engenheiro, o Bruno Pessoa diz, engenheiro, engenheiro mecânico, mecânico. Se quebrar o carro da comissão, você é ruim, então. Já, pelo menos o carro, já tem uma sensibilidade com o carro. Mas nós temos aqui o vereador Pastor Valdemir, que tem o poder, esse homem, quando fala, toca o coração de qualquer pessoa, que vai estar pedindo as bênçãos de Deus para que essa comissão possa fazer um bom trabalho. Nós temos a vereadora Julieta Reis, que é uma mulher que tem uma sensibilidade com o próximo, com o idoso, que ninguém aqui sabe trabalhar tão bem com o idoso como a Julieta Reis. E quem é que precisa de acessibilidade à lei da pessoa com deficiência? Um idoso. Então, gente, essa comissão realmente, ela foi formada no momento certo, mas como as pessoas são as certas. E eu tenho certeza absoluta que com o apoio de cada um de vocês, nós vamos ter muito sucesso. Aqui tem várias escolas, vários colegas, os nossos funcionários do gabinete. Quero agradecer de coração a nossa equipe do gabinete, a dona Vilma Sônia, a Marisa, a Regina, o Léo, ao Sarraf, ao Mário, a Letícia, a Daiane, a todos que fizeram parte da composição dessa comissão, ajudando a gente a montar. Nós temos o nosso jornalista aqui, o José, que não está aqui agora, que também nos ajudou muito. O departamento de comunicação da casa aqui, de jornalismo, nos ajudou muito. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão fazendo parte da composição dessa comissão. Eu tenho certeza absoluta, nós viemos para mostrar a cara da cidade de Curitiba de maneira diferente. E eu vou fazer só um desafio. quando você for ao campo de futebol, olhe como é que está, aonde ficam os cadeirantes. Eu estou falando do caso dos cadeirantes, onde eles deixam. Sempre escondido atrás de uma pilar, num cantinho. Nós vamos aqui agora no estádio do Atlético, e nós vamos fazer a primeira vistoria nossa, mas sei lá. E nós vamos estar orientando para que as pessoas tenham as cadeiras como foi feito lá no Maracanã. quem for lá vai ver o trabalho que foi feito pelas pessoas com deficiência lá. Lá sim, e aqui vai ser igual. As pessoas vão ser respeitadas, não tem que esconder, não. Tem que estar junto com as pessoas. E quem pode, fora o momento, achar que a pessoa que tem alguma deficiência pode ser inferior às outras. Ao contrário, eu acho que as pessoas que têm alguma deficiência são muito melhores que nós, que, entre aspas, não temos. a gente diz eu não tenho uma deficiência aparente, mas sempre a gente tem. Porque quando você dá essa oportunidade de ter, da inclusão verdadeira, você está respeitando a Constituição. Então, é isso, senhor presidente, desta Casa de Lei vereador Paulo Salamone, senhor presidente desta comissão neste momento, vereador Pascoal Guadilho Soares. Eu quero, mais uma vez, agradecer de coração esse momento vai marcar muito a minha vida porque eu estou me sentindo aliviado. Eu estou andando na cidade como fiscalizador. Hoje eu fui almoçar no centro, já deu um trupecão, já fui lá falar para o cara, essa pedra está mal colocada. Ah, mas é a prefeitura, você tem a obrigação de arrumar também. E nós vamos te ajudar. Se você acha que é prefeitura, nós vamos fazer um relatório e vamos passar para o prefeito e nós vamos cobrar para o prefeito. E eu trupequei sem ver, porque a gente vai, as pedras não são iguais, imagina com as mulheres que usam salto como sobe nessa cidade. Então nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos mudar com o apoio de vocês, nós vamos longe. Minha mãe sempre dizia para mim, filho, quando você sonha sozinho, é um sonho. Mas se no teu sonho tiver mais pessoas, pode ter certeza que é realidade. E essa realidade não vai acontecer porque vocês estão comigo. E se vocês estão comigo, Deus também está. Então nós vamos ter com certeza muito sucesso hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.